A tabela apresentada a seguir, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta o peso mensal da variação dos grupos de produtos e serviços no índice geral do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumo Dorão, no mês de janeiro de 2023, com exceção do grupo Educação, tá? Aí ele diz, tá tudo ali, não olha pra cá, porque tu não sabe. Sabemos que todos os grupos de produtos e serviços que são considerados para o cálculo da variação do referido índice, constam na tabela, ó, todos os grupos constam, o peso mensal do grupo Educação no IPCA de janeiro de 2023 foi de... Ai meu Deus, ó, ele falou pra gente que todos os grupos estão ali, correto? Então o que eu vou fazer aí, galera? Somar todo mundo e diminuir de 100, problema é de quê? Porcentagem, tá? Porcentagem. Porcentagem com uma tabela, né? Tabelas e gráficos, aquela parte que tem no edital, né? Tabelas e gráficos e porcentagem. Tabela de gráficos e porcentagem. Técnica R diz o que pra gente, ó. Primeira técnica é pra interpretar, ó. Interpretei que o problema é uma tabela e porcentagem. Agora eu tenho que saber como resolver. Técnica R diz o que pra mim, ó. Soma tudo, soma e diminui de 100, né? Vai ser 100, né? Na real você vai somar todo mundo. 100 menos a soma de todo mundo. Por quê? Cara, aqui tá tudo em percentual. Quando você somar todo mundo aqui, vai ter que dar 100%, tá? Aí aqui, ó. Eu vou chegar lá. Vamos somar. Vamos somar todo mundo. Então a resposta, ó. Da educação. Deixa eu botar aqui. Educação. A da educação, galera, vai ser isso aqui, ó. Vai ser 100%. Por quê? Porque o total é 100%. Ah, ninguém me falou. E ninguém vai falar. Nunca vai falar. Filho de bola. Aí você vai somar, ó. 21,86 mais 15,26. Vai somar todo mundo. Tá legal? Mais 3,95. Tá legal? Mais 4,84. Lembrando que isso tudo é porcentagem, tá? Mais 20,44. Mais 13,05. Mais 10,07. Mais 4,88. Show de bola? Você vai somar todo mundo. Vai somar todo mundo. Show? Aí vai ficar 100%. Menos. Vamos lá. Vamos ver quanto dá essa soma aí. Vamos lá. É... Vou botar aqui. Essa soma toda vai dar 94,35%. 100% menos 94,35% dá 5,65%. Pronto. Essa é a resposta. Tá bom? Não tem mais nada para fazer. 5,65. Qual é o meu gabarito? Letra E. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de Matemática e Raciocínio Lógico TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar Matemática e Raciocínio Lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando Matemática e Raciocínio Lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau! 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 Tchau!